Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui nesse novo semestre, onde nós iremos iniciar as práticas aplicadas em bioquímica clínica e imunologia clínica. Para quem não me conhece, eu sou o professor Eden Rodrigues, e neste semestre agora, nós estaremos vinculando normalmente as aulas de bioquímica clínica em primeiro lugar, depois vamos avançar para a parte de imunologia clínica, o que não impede nesse momento de fazermos a interdisciplinaridade, visto que é justamente o que justifica essa disciplina. A gente vai entrar agora em determinações bioquímicas para o diagnóstico e monitoramento de patologia associada ao metabolismo de carboidratos, ou metabolismo de carboidratos, certo? Simples assim, vamos ver como que funciona, para isso eu sempre gosto de entender o normal, para depois começar a compreender aquilo que é patológico. Não adianta eu falar de diabetes sem antes entender como que funciona esse metabolismo de carboidratos no meu organismo, tá bom? Pessoal, dentro dessa questão de carboidrato, o pessoal às vezes tem um pouquinho de dificuldade de entender a questão carb. Daí eu sempre falo assim, pessoal que gosta de academia, se você não entender isso aqui, você vai morrer na praia, né? Não vai ganhar o que você precisa e também vai acontecer com você um efeito oposto, né? Porque quem não gosta disso aqui, gente? Massas e cereais. Isso aqui é a base da nossa pirâmide alimentar. Obviamente que é o que a gente mais se alimenta em relação a tudo aquilo que nós passamos no dia, tá bom? Então, na nossa pirâmide alimentar ali, basicamente, a maior parte vem de carb. Depois, proteína e uma pequena porção de lipídios, simples assim. E dentro desse contexto, por que eu preciso tanto de carb na minha vida? Porque simplesmente, pessoal, todo o carb vira glicose, tá bom? Todo o carb vira glicose. Isso daqui é o combustível da nossa biosíntese, por se falar. Certo? Porque glicose, quando a gente vai na bioquímica básica, é o quê? São seis moléculas de carbono, né? Ligado a 12 moléculas de hidrogênio, ligado a seis moléculas de oxigênio. Então, C6H12O6. Eu não vou desenhar toda a molécula aqui, mas olha só, que louco, né? Imagina que essa molécula de carbono ligada com essa molécula de hidrogênio, tá bom? Imagina que agora essa molécula de carbono ligada com a molécula de oxigênio. E a molécula de glicose vai se desenhando dessa forma. C6H12O6, certo? E vai se desenhando e vai se completando. Quando isso aqui entra no seu metabolismo, vai passar ali, obviamente, pelo tubo digestório. A gente vai comentar detalhes sobre isso. Vai passar ali pelo processo de absorção. Foi para o sangue, vai ser biodisponibilizado na célula. Chegou na célula, começa a via glicolítica. O que é a via glicolítica? É a quebra da molécula de glicose em duas partes. Então, isso daqui entrou dentro da célula, né? Simples assim. Lá no citoplasma da célula, só recapitulando um pouquinho aqui com você, esse conhecimento. A glicose entrou no citoplasma da célula, auxiliado por quem, pessoal? Quem se lembra qual o hormônio que auxilia nesse processo aqui da entrada da glicose dentro da célula? Quem se lembra dele aí, pessoal? Começa com IN e termina com insulina. Muito bem para quem falou isso. Insulina, tá bom? Esse hormônio aqui, ele literalmente facilita a entrada dessa molécula de glicose dentro da célula. Dentro do citoplasma da célula, essa molécula de glicose aqui, galera, já vai ser cortada, quebrada, em duas partes. Tá bom? Três moléculas de carbono para um lado, três moléculas de carbono para o outro lado. Então, esse primeiro rompimento aqui, olha, dessa ligação carbono, já gera o quê? Energia. Essas ligações carbono-carbono, carbono-oxigênio, carbono-hidrogênio, isso tudo gera energia. Simples assim. Essa energia, né, ela é depositada em uma molécula que são as nossas baterias. Adenosina trifosfato ou simplesmente ATP, né, que antes era ADP, né, não é ataque de pelanca, não, pessoal. É ADP, é literalmente capta a energia da molécula que foi quebrada, né, duas moléculas de carbono foram quebradas e liberou energia suficiente para carregar mais uma molécula de fosfato. Então, era uma adenosina de fosfato, de dois fosfatos, viraram agora uma adenosina trifosfato, ou seja, da onde que veio esse outro átomo de fósforo ou radical fosfato adicionado nessa molécula? Da energia proveniente da quebra. Agora, isso daqui, ainda na via glicolítica, fica três moléculas de carbono para um lado, três moléculas de carbono para o outro lado. Sabe qual que é o nome dessa molécula de carbono? Três carbonos? Piruvato. Piruvato. Tá bom? Eu preciso desse conhecimento aqui ressuscitado em você. Essa molécula de três carbonos, piruvato para um lado, piruvato para o outro, tá bom? Isso daqui tem energia ainda para ser quebrada. O piruvato entra dentro da mitocôndria da célula e aí ele é totalmente destruído. Todo o restante das moléculas de carbono, carbono, carbono oxigênio, carbono hidrogênio. Isso daqui é literalmente destruído por quebra dessas moléculas e toda a energia associada a carbono, carbono, carbono oxigênio, carbono hidrogênio é depositada em moléculas de ATP. Tanto é que quando eu quebro toda a molécula de glicose, pessoal, eu tenho um saldo positivo energético de 38 ATPs. Então, para cada molécula de glicose, eu tenho um rendimento de aproximadamente 38 ATPs. Tá bom? Simples assim. Então, esses 38 ATPs por molécula de glicose, agora vão ser energia para ligação e biosíntese de outras moléculas. Afinal de contas, para que eu preciso aí de proteína? Para obter aminoácido, para a constituição de novas proteínas. Tudo que você olha em você em relação a tecido epitelial, estrutura, o seu contexto estrutural, dá uma olhada aí para você, tudo que você está vendo é proteína. Tá bom? Em grande parte, você é um aglomerado de proteína pensante. Tá bom? Então, toda essa proteína aí foi estruturalmente concebida por onde? Ligações aminoácidos, aminoácidos, provenientes da sua alimentação proteica. Agora, quem que ligou esses aminoácidos, gente? Fala para mim. Ligações peptídicas com gasto de energia. Essa energia veio de onde? Da quebra da molécula de glicose, ATP. Em resumo, o seu músculo está contraindo por causa do ATP. Em resumo, o seu coração está batendo por causa do ATP. Em resumo, você está em biosíntese celular o tempo inteiro, fazendo mitose, fazendo meiose. Na questão dos gametas, certo? Produzindo hormônios, produzindo serídeos, não é? Esse brilho da sua pele, essa pelezinha de porcelana aí que você tem, tá bom? Você aí, mocinha, gatinha, tá tudo arrumadinho aí, pelezinha, colágeno, certinho, pessoal? ATP. Eu preciso de ATP para ligar tudo isso. Fibras colágenas, fibras elásticas, fibras células, hormônios, sínteses de lipídios, serídeos. Enfim, pessoal, você precisa de ATP. Então, por isso que a sua base alimentar, ela tem que ter um pouquinho mais de carboidrato. Caso contrário, aí entra a questão do conhecimento. Se você não ingerir carboidrato, o que o seu organismo vai queimar? Lipídio. Entendeu aí o princípio do emagrecimento? Quando eu não faço uma dieta suficiente de carb ou carboidrato para a geração de ATP, o meu organismo vai queimar a reserva energética, que é lipídio. Simples assim. Não tem lipídio, o meu organismo queima proteína. Aí é onde você começa a perder massa muscular. Então, não é interessante para ninguém que você fique tanto tempo em jejum que passe aí por um processo de perca de massa muscular. Esse não é o foco. E aí é onde muita pessoa, por não conhecer, fala assim, cara, eu não tenho tanta ingesta de lipídio assim, mas estou engordando. Porque da mesma forma, se faltar carboidrato, você vai queimar lipídio. Se sobrar carboidrato, ele vira o que, gente? Lipídio. Porque lá no ciclo de Krebs, aonde eu começo a quebrar essa segunda molécula aqui, que eu chamo de piruvato, certo? Essa molécula quebrada aqui, galera, ela forma uma outra molécula chamada de acetil-coenzima A. É o acetil-coa. Isso aqui é base para tudo. Isso aqui é base para eu fazer proteína, é base para eu fazer lipídio, é base para eu fazer mais ATPs, se esse ciclo de Krebs continuar. Agora eu faço uma ingesta hipercalórica de carboidratos. O meu organismo quebra as moléculas de glicose essenciais para a manutenção da matriz energética diária. Para suprir ali a necessidade diária de síntese proteica, a necessidade diária de outra síntese orgânica dentro do meu organismo. Então, dentro desse contexto, pessoal, o acetil-coenzima A, quando ele não consegue ser absorvido ali porque você teve uma ingesta de carboidrato hipercalórica, o que vai acontecer? O seu organismo desvia esse acetil-coenzima A, simples assim, para a produção de triacilglicerol. O que é isso, pessoal? Gordura, banha, tolcinho, que é depositado na sua pele, tecido subepitelial, e é onde a pessoa começa a ter aquela expansão na horizontal, não mais na vertical, é justamente por causa desse contexto. Certo? Então, primeiramente, entender esse metabolismo de carboidrato, por que eu preciso do carboidrato e para que eu preciso do carboidrato, é fundamental não apenas para a compreensão do emagrecimento ou também do ganho de peso saudável, mas também para a compreensão da síntese das patologias que nós vamos estudar daqui para frente. E é onde a pessoa tem que entender que o pão é bom, mas isso daqui é pão, trigo, trigo, glicose. Tá bom? Massa é bom? Beleza? Massa, trigo, trigo, glicose. Cereal é bom? É. Mas cereal vai ter ali também glicose no final. Seja esse cereal composto de maltose, certo? Que é, obviamente, um carboidrato que no final vai ser convertido em glicose. Seja também frutas, tá bom? Quem disse aí que fruta não engorda? Tem gente que tem um contexto errado, falar assim, não, minha dieta é a base de frutas. Cara, você vai engordar do mesmo jeito. Fruta tem frutose. Frutose é sacarose com glicose. No final vira o quê, pessoal? Carboidrato, vira energia do mesmo jeito. Então, engano se eu pensar que fruta, uma dieta à base de fruta é uma dieta saudável. Não é não, tá? Dieta saudável chama-se dieta equilibrada, certo? Não precisa fazer dieta estrondosa. Ah, eu quero perder peso. Aí corta a sua alimentação toda. Não. Simplesmente é pra isso que hoje você sempre vê falar sobre isso aqui, ó. Dietas low carb. Simples assim. O que é dieta low carb? É deixar de comer carboidrato? Não. Como o próprio nome diz, são dietas pobres em carboidrato. Mas você continua comendo proteína, pô. Você continua ingerindo um pouquinho aqui de lipídio essencial, principalmente ômega 3, 6 e 9. Que são lipídios essenciais para o seu organismo. Tá bom? Então, simples. Assim, depois dessa aula de revisão aqui de carboidratos, agora sim a gente tem condição de passar um pouquinho esse conhecimento. Então, olha só. Eu aqui observando esse contexto do meu tubo digestório, O que é que você vê aí? Uma pessoa, o seu tubo digestório, todo alimento passa por onde, pessoal? Passa aqui pela sua... Primeiro, processo mecânico de mastigação. Esse processo mecânico de mastigação, obviamente, vai passar aí, né, depois por deglutição, deglutição, estômago. Agora, quando eu falo de carboidrato, né, Esse carboidrato aqui, ele começa a digestão na boca, através da enzima amilase salivar. Simples assim. Então, amilase salivar. Ó, amilase salivar. É esta enzima aqui, né, proveniente, obviamente, das glândulas salivares, né, que cai ali na sua boca, já começa a digestão de carboidratos. Amilase salivar. Sabe aquele alimento que você põe na boca e ele começa a derreter? Tem muito o quê? Carboidrato nele. Aí é o que você mais gosta. É ou não é? Você colocar aquele negócio na boca e ele começa a derreter, dá aquela sensação boa? Então, é o que mais tem carbo, é o que vai atuar amilase salivar, porque a digestão de carbo começa aqui. Depois tem a trituração mecânica, obviamente, utilizando aí língua, dentes, e aí deglutição, né, isso vai para o estômago. Lá no estômago, como tem tripicina, entre outras coisas, serve mais para a digestão ali de proteínas, tá bom? Que não começa na boca e sim no estômago. E aí, por fim, né, tem essa primeira porção intestinal aqui que nós chamamos de duodeno, porque essa primeira porção recebe a amilase pancreática. Então, tem a amilase salivar e a amilase pancreática, tá bom? Simples assim. A amilase, lembra de amido. Amido, lembra glicose, carboidrato. Então, a amilase pancreática, tá bom? Essa amilase pancreática, ela finaliza aí, pancreática, ela finaliza aí a digestão de carboidratos ali no seu intestino. E tem outras enzimas. Depois, isso aqui passa para a primeira porção do intestino que eu chamo de jejum. E, por fim, a última, que é o hílio, certo? E depois, obviamente, todo o carboidrato já foi ali quebrado em monossacarídeo, que é glicose, maltose, não é? Então, glicose, maltose e galactose. E aí, obviamente, isso vai ser absorvido, vai convertido tudo em glicose, vai passar ali para o fígado, e o fígado distribui, obviamente, grande parte disso aí para corrente sanguínea, onde você tem a manutenção da sua taxa de glicemia, taxa de glicemia normal, de 70 a 99 miligramas por decilitro, tá bom? Está com baixa taxa de glicemia, você vai ter quadro hipoglicêmico, que dá a mesma sintomatologia da hiperglicemia, sudorese, tremores, calafrios, então a hiper ou a hipoglicemia, você tem esse contexto, certinho? Simples assim, você começa a compreender alguns dados clínicos e a gente vai avançando nisso aí. Então, olha só, lá na parte do duodeno, no duodeno que eu recebo, no pâncreas, a amilase pancreática, e aproveitando esse mesmo conhecimento aqui no pâncreas, também tem a lipase pancreática, que quebra lipídios, a digestão de lipídios, ela é feita aqui na parte do odenal, olha, a gente viu que a digestão de carboidratos é feita, começa lá na boca, a digestão de proteínas, ela tem uma maior parte enzimática pelo estômago e depois pelo pâncreas, e as gorduras no pâncreas, por causa da ação da lipase pancreática, certinho? Então, o carboidrato chegou aqui, ele vai receber a amilase pancreática, e obviamente vai quebrar todos os polissacarídeos que restaram, provenientes aí da boca, provenientes do estômago, o que sobrou de polissacarídeo, vai ser detonado agora pela amilase pancreática, aqui nessa primeira porção do duodeno, que recebe aqui essa enzima, finalizando aí um pouco dessa... desta quebra. E aí chega lá no jejuno, que é a primeira porção do intestino, então tem aqui uma célula enterocítica, ou seja, um enterócito, olha, representado nessa circunstância aqui. Deixa eu colocar um apontador aqui, olha, o enterócito, certo? O enterócito está aqui, essas são as células do intestino, lembra que elas têm microvilosidades, olha lá, ó, microvilosidades intestinais, certo? E são aí essenciais, né, para aumentar o contato de absorção, aumentando o contato de absorção, eu consigo absorver mais situações. E aí fazendo um link com as matérias, quando eu tenho giardíase, lá na parasitologia, giardíase, ela destrói essas microvilosidades intestinais, levando a longo prazo, se não tratado, o paciente aí com perca de absorção. A gente vai ter crises de absorção, problemas absortivos. Nessa microvilosidade intestinal aqui também, pessoal, você vai encontrar muita bactéria, tá? Que são as bactérias probióticas intestinais, aquelas que ajudam a regular o seu intestino, aquelas que ajudam, obviamente, a manutenção, não apenas do bom peristaltismo, que é o movimento intestinal, mas também da manutenção aí, de produção de vitaminas importantes. Por exemplo, a questão aí da vitamina B12, a questão aí da própria vitamina D, certinho? Então, tá tudo correlacionado aí também à microbiota intestinal, certinho? E aí, avançando um pouquinho mais nesse enterócito, olha só, a ação da amilase salivar, ou da amilase pancreática, eu pego todo o carboidrato proveniente aí de pães, massas, leite, tá bom? Frutas, e transformo todo esse amido presente aí na alimentação, em oligosacarídeos, sacarídeos, são sacarídeos pequenos, ou dissacarídeos, que aí vem a maltose, tá bom? E vem a sacarose e a lactose, certinho? Então, quando eu estudo essas moléculas aqui, veja bem, a maltose são duas moléculas de glicose ligado. Então, onde eu encontro maltose? Arroz, cereais, cevada, entre outras situações, eu vou ter muita maltose. É por isso que você vê aí, falando aí, cerveja puro malte, vem disso aqui, cereais ricos em maltose, glicose com glicose, é esse dissacarídeo aqui. O meu organismo, ele não vai absorver, obviamente, na incorrente sanguínea, maltose. Então, eu preciso pegar a maltose, quebrar a molécula de maltose, em glicose e glicose, tá bom? E aí, eu preciso do auxílio desta outra enzima aqui, que eu chamo de maltase. E aqui já entra um primeiro problema. Quem tem problemas intestinais em relação à produção desta enzima maltase, vai ter problema com maltose. Tá bom? Vai ter problema com maltose. Certo? E aí, tem essa outra molécula também, que vem do amido, que chama isomaltose. E aí, eu preciso de outra enzima, que é a isomaltase, é para converter isso daqui, também, em glicose. Certo? Para ser absorvido lá dentro do enterócito. Ok? E aí, eu consegui passar isso para a corrente sanguínea. Sacarose. Sacarose, né? A sacarose aí, principalmente, vem das frutas. Certo? Porque eu vou precisar, para digerir a sacarose, o quê? Uma enzima chamada de sacarase, que vai quebrar a sacarose em glicose, mais frutose. Certo? E, por fim, a lactose proveniente do leite. Eu preciso de lactase para transformar isso em glicose, com galactose. Aqui, entre os primeiros problemas, quem nunca viu falar de uma pessoa que tem intolerância à lactose? Por que ela tem intolerância à lactose, gente? Porque o intestino dela não regula ou não produz corretamente essa enzima aqui, lactase. Tá bom? E agora você vai entender muita coisa. Através desse conhecimento. Se o meu organismo não produz lactose, se o meu organismo não tem, perdão, se o meu organismo não produz lactase e ele não consegue converter glicose em galactose, o que vai acontecer? Vai sobrar lactose do lado de fora do intestino. Porque, para absorver, para eu passar essa lactose aqui para dentro, eu tenho que, primeiro, atuar com a lactase, quebrar em glicose e galactose, e sim, eu consigo absorver glicose e galactose. caso contrário, gente, a lactose fica do lado de fora do enterócito. Qual que é o problema disso? O problema disso é que você já ouviu na microbiologia, ou se não ouviu, eu te falo, existe uma bactéria que polvoa, vamos falar assim, que coloniza 70% do seu intestino, colonizado por essa bactéria que é chamada de Escherichia coli. Lá na parasitologia tem a Entameba coli, que é um protozoário, eu estou falando aqui de bactéria gram-negativa, que é essa Escherichia coli. Tem outra enterobactéria chamada de Clebsiella pneumoniae. Por que você está falando de bactéria aqui, professor? Numa aula de bioquímica clínica. É para você entender, filho, por que algumas pessoas quando não produzem lactase, por que elas têm flatulência, diarreia e outras adversidades. Sabe por quê? Lactose é alimento para Clebsiella, é alimento para Escherichia coli, é alimento para outras bactérias que são fermentadoras desse carboidrato. Simples assim. Se sobra lactose no seu intestino, vai sobrar comida para quem? Escherichia coli, Clebsiella pineumone, entre outras bactérias fermentadoras da lactose. Simples assim. Tá? Toda fermentação gera o que, pessoal? Ácido e gás. Agora imagina, você tendo a sua mucosa gástrica intestinal recheada de produto ácido proveniente da fermentação de Escherichia coli e Clebsiella pineumone. Lá no seu colo, intestino grosso. O que vai virar isso? Você vai fazer um, no mínimo, peeling intestinal. Tá bom? Vai descamar aquela primeira pele e se o negócio for muito agressivo vai invasindo, vai literalmente invadindo. Resultado, qual que é a função aí do meu intestino grosso, né? Do meu colo, o intestino grosso. Qual que é a função dele, galera? absorver água de um bolo fecal que já não vai ter mais nenhuma função ali no meu organismo. Mas, como tá aguado por causa de tanta enzima que eu utilizei, de água pra promover hidrólise, porque eu não vou quebrar carboidrato simplesmente, né? Precisa da enzima, precisa da água, então, o processo de gestão gasta muita água, muita enzima, é por isso que no final você tem um bolo fecal líquido. E aí, pra você não desidratar, morrer por desidratação, o seu cólon, o intestino grosso, tem que fazer a parte de reabsorção de tudo aquilo que você perdeu de água. E aí, imagina, o seu intestino cheio de glicose, cheio de galactose, cheio de lactose, e seu intestino não consegue converter essa lactose por causa da falta de lactase intestinal. Vai sobrar lactose no intestino, as bactérias ou enterobactérias que já estão ali, pra regular o seu intestino, pegam essa lactose, fermentam essa lactose, resultado, você vai ter aí produção de ácido e gás, que é o processo de fermentação da lactose pelas bactérias. Ácido vai comprometer o seu cólon, promovendo diarreia, simples assim. agride tecido epitelial do cólon, ele não consegue fazer a sua função principal, que é a absorção de água, por isso diarreia. Tá bom? Líquida. Uma outra situação, como promove a produção de muito gás, devido ao processo de fermentação, você vai ter muita flatulência, então é comum quem tem problemas em relação à intolerância ou a absorção da lactose, por N motivos, um deles é a lactase, o seu enterócito não consegue produzir lactase suficiente para a quebra da lactose e sobra lactose você vai ter esse problema, desconforto intestinal ou intolerância à lactose. veja bem pessoal, nessa altura do campeonato você tem que entender exatamente o que é intolerância e o que é alergia, não são as mesmas coisas. Intolerância, você não tem alergia, você tem má absorção por um defeito ou por uma ausência de produção enzimática, como é o caso da lactase que eu falei para você. Você tem baixa produção de lactase, então você vai ter uma grande intolerância à lactose, você não consegue absorver isso e isso vai virar gás e diarreia no final, tá bom? Pelo motivo que eu acabei de explicar para você. Você é uma pessoa que não consegue dentro dessa produção de lactase, tem baixa produção ou produção mediana ou produz normal. Se você produzir normal, você não vai ter problema nenhum. Produção mediana, você vai ter um problema variado, pouco, não é tão desconfortável assim. Produção baixa de lactase, aí você vai ter muito problema. e aí é por isso que a indústria hoje, o que ela faz? Produtos zero lactose, nada mais é do que você tratar o leite antes com a enzima lactase. Simples assim, você pega o leite, trata ele com a lactase, depois, aí o leite vira glicose com a lactose junto. É por isso que quando você pega o leite zero lactose, quem já teve essa curiosidade, ele é um pouco mais, é uma cor mais intensa, porque ele já foi tratado enzimaticamente, certo? Tem o sabor do leite, não muda nada, não altera em nada, mas ele tem uma cor mais intensa, por causa desse tratamento enzimático. Por quê? A pessoa zero, ela não produz lactase, e aí ela tem que consumir os produtos zero lactose, com o leite tratado com a lactase, e depois desse leite tratado com lactase, eu posso fazer iogurte, eu posso fazer queijo, eu posso fazer uma infinidade de coisas com ele, doce de leite, creme de leite, zero lactose. E aí, pessoal, o negócio, o processo é o mesmo, tá bom? De produção. Por que que é tão mais caro, professor? Porque o povo se aproveita disso, porque essa enzima lactase não é tão cara assim, não é? Então, onera, o que onera falar é zero lactose. Para produzir um queijo, é a mesma coisa, vai produzir o outro queijo, a diferença é que você precisa de um leite tratado com lactase, só isso, tá bom? Então, pessoal, os vários graus de intolerância que eu tenho, tem pessoas que têm intolerância à lactose, que é o mais comum que eu citei para você, tem pessoas que têm intolerância à frutose, aí, por exemplo, eu não tenho problema na enzima sacarase, é porque depois que a enzima sacarase atuou, isso vai ser absorvido aqui no seu intestino como glicose e frutose. Depois, eu preciso pegar essa frutose aqui e converter ela em glicose, assim como a galactose, eu também tenho que converter ela em glicose, aí, está nesse processo de conversão, como eu não consigo converter, a pessoa tem intolerância à frutose, às vezes, você pode ouvir falar sobre isso, intolerância à frutose, intolerância à lactose, tá? e intolerância à glicose, que é o pé diabético, tá bom? A gente vai falar sobre esse quadro clínico aqui também nessa aula agora, não é? E eu precisava esclarecer esses conceitos aí pra você. Então, quem não consegue absorver lactose por falta de lactose é intolerante à lactose. Como que você trata esse paciente? Produtos, zero lactose, resolvido. ou faz com que a pessoa tome comprimidos de lactase, certo? Toma ali 30 minutos antes das refeições e pronto, você já colocou a lactase no intestino, agora faz a refeição. Simples assim, tá? Ou consome produtos, zero lactose. Quem tem problema frutose, tem que evitar tudo quanto é tipo de coisa de sacarose. Aí, essa pessoa realmente, ela tem uma perca da qualidade de vida muito grande, porque ela não... Você vai comer um pão, pão é farinha de trigo, água, fermento, sal e açúcar. Então, tem um pouco de sacarose. Então, assim, realmente, pra essa pessoa que tem intolerância à frutose, é uma pessoa que sofre bastante, porque não tem como você eliminar completamente a frutose da sua vida, certo? Mas aí, diminui, pra diminuir a intensidade dos problemas relacionados à frutose. Certo? E aí, a glicose. Quem tem intolerância à glicose é o pré-diabético, aquela pessoa que tem o pâncreas ainda funcionando, mas não consegue produzir insulina suficiente para absorver toda a glicose que ele consumiu. Resultado, hiperglicemia. E aí, o problema, pessoal, não é a pessoa ser diabética. O problema é ela manter-se hiperglicêmica por muito tempo, porque a hiperglicemia, ela acaba o quê? Corrompendo microcirculação. E aí, é onde a pessoa começa a ter problemas de retinopatia diabética, nefropatia diabética, perca, não é, de extremidades, por quê? A microcirculação, primeiro, que vai ser comprometida pelo quadro hiperglicêmico, porque a hiperglicemia promove necrose vascular, microvascular. Então, assim, todo ser humano tem hiperglicemia pós-alimentação, pós-prandial. Você tomou um café da manhã agora, 30 minutos depois, sua glicemia está lá, 200, 300, dependendo da sua refeição. Tem gente que com pamonha com Coca-Cola no café da manhã, vai se lascar, velho. Refrigerante, solução hipertônica de açúcar. Açúcar é o quê? Sacarose. Pamonha, solução hipertônica de amido, de milho, que tem muita glicose, muita glicose. Certinho? Então, a pessoa dessa aí, com certeza, está se, né, realmente suicidando ao longo prazo, porque realmente é uma sobrecarga para o pâncreas, o pâncreas não consegue isso. daí vai, é como se você começasse a empurrar comida com funil, literalmente, celularmente falando, seria isso. Ok? Você não consegue mais, mas você está tacando comida, 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 hipercalórica, hiperconcentrada de glicose. Chega um momento que o pâncreas é lesionado e a pessoa começa a ter esses quadros de intolerância à glicose, que é o pré-diabético. Ou seja, o pâncreas está funcionando ainda. Pode ser revertido? Pode. Mas se não revertido, o próximo passo aí sim é se tornar insulino-dependente, que é aquela pessoa diabética que realmente não consegue metabolizar de uma maneira correta e sim fica mais difícil. Quanto mais agravar o estado, mais difícil fica. Tá bom? E aí, dentro desse contexto, a fisiologia. Fisiologia. Como que funciona isso? Alimento para a pessoa. O alimento, obviamente, vai ser digerido como vocês viram intestinalmente falando. Eu tenho uma alta da taxa de glicose. Vai ser absorvido ali no intestino. Alta taxa de glicose estimula o que? As células beta-pancreáticas a produção de insulina. A insulina atua diretamente em cima dos órgãos e tecidos e faz com que as células absorvam a glicose. Tá bom? E aí, dentro da célula você já viu a glicose é quebrada para a produção de ATP. Não estou precisando de ATP, Éden. Tá bom? Então, toda essa glicose que sobrou vai primeiro ser armazenada em forma de glicogênio. O que é o glicogênio? É um polímero de glicose. Você pega várias moléculas de glicose e liga em forma de glicogênio que é uma estrutura que vai ser armazenada no fígado e no músculo. Tá bom? Então, o amido é uma forma de polímero de glicose que é acumulado em plantas. Tipo, raiz tem muito amido, milho tem muito amido. Tá bom? Por isso que eu falei da pamonha aqui. Certo? Então, esse amido é reserva energética vegetal. Glicogênio é reserva energética de glicose animal. Então, se você consumiu muita glicose além da sua capacidade de 2.500 calorias diária, o que vai acontecer? Isso aqui vai começar a ser primeiro lá no fígado armazenado em forma de glicogênio e no músculo. Continuou alimentação excessiva? já não tem onde mais guardar glicogênio, já não tem onde mais guardar no fígado e nem no músculo. O que o seu organismo vai fazer? Aí sim, ele continua a quebra da molécula de glicose lá na célula, como a gente viu, e transforma isso em acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A vira produção de triacilglicerol, gordura, é onde você começa a engordar. Então, dieta excessiva de carboidrato, gente, não se engane. Primeiro, você vai armazenar no fígado e músculo, o que já pode levar a um fígado esteatótico, um fígado aumentado. Já viu aquelas pessoas que tem uma barriga alta, elevada, abaulada? Fígado esteatótico, certinho? O próximo passo é não parei com excessiva consumo de carboidrato. O que vai acontecer? Isso vai ser direcionado para gordura. Então, todo o excesso de carboidrato no final vira glicogênio, não tem onde armazenar glicogênio no fígado e no músculo, vai virar gordura, triacilglicerol. É onde a pessoa começa a engordar, subepitelialmente falando, certinho? E aí chega um momento que a pessoa já está tão obesa que já não tem onde o fígado armazenar em adipóstico. É onde o fígado começa a ficar esteatótico, fígado gorduroso, certo? E se não parar por aí, a pessoa vai morrer por cirrose hepática, por necrose gordurosa. É triste esse fim porque realmente a pessoa fica muito complicada. Então, realmente a insulina é estimulada na célula beta-pancreática pela alta taxa de glicose. Então, a alimentação você vai ter hiperglicemia na hora do processo absortivo. Isso estimula a sua célula beta-pancreática a produção de insulina, simples assim. E aí a insulina facilita a entrada da glicose na célula para a produção de ATP. Não estou precisando mais de ATP, então eu vou produzir glicogênio. Não tem mais onde guardar glicogênio, vira gordura. Da mesma forma, funciona o jejum. Tá bom? O jejum, você está com a taxa de glicemia baixa e aí você começa a ter fome, sensação de fome. Aquele hormônio da saciedade que é a grelina, ele fica ali inibido, obviamente, e você começa a ter aquela sensação de fome, 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 fome. Não comeu nada. Bom, se não comeu nada, aí duas horas depois daquela sensação de fome, sua fome desaparece. Por quê? A baixa taxa de glicose inibe a célula beta-pancreástica, ou seja, você não vai produzir insulina. Mas a baixa taxa de glicose estimula a produção da célula alfa-pancreástica a produzir esse outro hormônio, que é o hormônio do emagrecimento, do estresse, que eu chamo de glucagon. O glucagon ele vai fazer o quê? Ele atua no fígado para quebrar o glicogênio. O que é o glicogênio? É a sua reserva energética de glicose. Pô, esse cara não vai comer nada. Então, precisa de glucagon para estimular o fígado a liberar a reserva de glicogênio. Aí o glicogênio é transformado em glicose e aí sim você tem novamente uma alta taxa de glicose em circulação que estimula a célula beta-pancreágica para produzir insulina para colocar isso dentro da célula. E aí produção de energia e mesmo quando você está em jejum. Chega um momento que você fala assim, cara, não vou comer nada. E aí acabou sua reserva energética de glicose no músculo, acabou sua reserva de energia de glicogênio no fígado, tá? O seu organismo novamente entra em baixa taxa de glicose, o hormônio da saciedade que é a grelina ele abaixa e aí você fica com vontade de comer, você não come nada, passa um tempinho e sua fome foi-se. Pô, agora eu não tenho mais reserva de glicogênio no fígado. O glucagon vai aonde? Lá no tecido adiposo, pega o triacilglicerol que está depositado lá, que é a gordura, e começa a quebrar isso por beta-oxidação. aí sim é onde a pessoa começa a emagrecer por queima de gorduras. E esse período é um período que ultrapassa 14 horas de jejum, tá bom? Então você só vai conseguir emagrecer, ah, vou entrar numa dieta, parou de comer hoje, depois de jejum de 14 horas, meu filho, você vai começar a emagrecer, se não comer nada, tá bom? E é onde as pessoas fazem as loucuras, só fica na dieta da água, caraca, velho, a pessoa vai ficar com muitos problemas porque vai faltar proteína. Então se não adianta, eu querer emagrecer de uma forma não saudável, o que você tem que fazer, filho, é da mesma forma que você demorou muito tempo para engordar, você tem que demorar um tempinho para emagrecer também. Mas o que você tem que fazer? Equalizar a sua alimentação, simples assim. Continua comendo proteína, pouco lipídio e pouco carboidrato. Vai chegar o momento que essa balança vai, pela dieta low carb, te fazer o quê? Uma pessoa mais magra, tá bom? Uma pessoa com menos carboidrato e menos lipídio em circulação, porém você está suprindo proteína para o seu organismo, você não vai perder músculo. Então quer fazer dieta, não corta proteína não, filho, não é? continua comendo a sua proteína normalmente, só corta carboidrato e corta lipídio. Se tiver que comer lipídio, faça a ingesta de lipídio de alta qualidade, que é o ômega 3, 6 e 9. Aí sim, aí sim, passado ali 3, 4 meses, você vai começar a ter aquela sensação de que está voltando tudo para o lugar. certo? Ah, mas não vou esperar 3, 4 meses, se você fizer um mês de dieta low carb, você já vai perceber que você vai perder aí de 3 a 5 quilos se você fizer certinho. Ok? Então basta um estímulo, basta uma dieta eficaz. Aí eu recomendo aqueles, para quem quer, eu recomendo. Realmente, uma dieta low carb, eu recomendo. uma dieta balanceada, não vai fazer dieta d'água, pelo amor de Deus. Tá bom? Então faça a dieta acompanhada com o nutricionista ou a pessoa nutricionista é muito caro, entra em dietas acompanhadas, tem muito grupo que faz isso. Tá bom? Com produtos eficazes, com acompanhamento eficaz, low carb. Não perca suas proteínas. E aí, pessoal, me compreendendo, esse conhecimento. Qual que é o problema aqui? Agora que você já viu o que é o normal, o problema é o quê? A pessoa faz uma ingesta absurda de carboidrato. Estimula o pâncreas. Cara, tem gente que come e ele está acordado 12 horas e ele come 12 horas. Nunca vi de jeito. Tá bom? E as vezes, ah, pessoal, eu não sou assim, mas eu estou com problemas. Se você não nasceu com diabetes tipo 1, que a gente vai saber diferenciar, qual que é o problema, então? É o excesso de carboidrato na alimentação. Gente, pega uma garrafa de refrigerante e desidrata ela em banho-maria. Vai virar melado. 70% do seu refrigerante, refrigerante é uma solução hipertônica de açúcar, pelo amor de Deus. tem gente que toma refrigerante com chocolate. Fala sério. Né? Chocolate já é hipertônico de açúcar. Você come com refrigerante, pelo amor de Deus. É uma coisa que você se permite, né? Vamos falar assim, no final de semana, um dia ou outro, não todos os dias, pelo amor de Deus. Né? Então, cuidado com esse tipo de dieta na sua vida. Tá bom? Isso eu tô falando só a nível de refrigerante que é extremamente prejudicial. Um copo de refrigerante na sua vida, você tem que tomar 52 copos de água pra neutralizar o estrago que isso faz no seu organismo. Estrago de pH, estrago de tudo, cara. Não tô falando só de carboidrato, não. Porque tem ácido carbônico, tem sódio, tem potássio, isso destrói seu rim. O excesso de sódio e potássio. Agora, imagina uma pessoa que já tem intolerância e começar nessa vida. Cara, hiperglicemia com excesso de sódio e potássio, o que vai primeiro? É a visão ou é o rim? Nefropatia diabética, cara. Cuidado com isso. Tá bom? Muito cuidado com esse negócio, porque aí sim, é um problema chamando o outro. Então, tem que controlar, tem que fazer certinho, tem que fazer com saúde. Caso contrário, você vai ter sérios problemas há poucos anos de vida. Tá bom? Então, o primeiro grande problema aqui é falência da célula beta-pancreástica, você vai ter o quê? Baixa produção de insulina. Tendo baixa produção de insulina, você é um intolerante à glicose. É aquela pessoa pré-diabética, ela não é diabética, mas o pâncreas já foi lesionado pelo excesso consumo de carboidrato. Você consegue trabalhar 24 horas por dia? Por que que o pâncreas consegue? Então, já fica a primeira reflexão. Pessoal, mas meu pâncreas não trabalha, porque eu não como 24 horas por dia? Ah, não? Você janta? Depois vai dormir? Seu pâncreas está trabalhando. e o que que você coloca pra dentro? Seu pâncreas está trabalhando. E o que que você consome? Às vezes, gente, tem pessoas que chegam no laboratório na segunda-feira, né, ele é uma pessoa normal, mas ele vai lá dosar a glicose de jejum, está alterada, a glicose de jejum, uma pessoa normal. Aí volta na quarta-feira pra repetir o exame, a glicose está normalzinha, 80. Ah, o laboratório errou, não errou não. Sabe o que aconteceu? Na segunda-feira, a glicose 150 que virou 80 na quarta-feira, é porque no sábado a pessoa se empantou de doce, sorvete, chegou no domingo um, além disso tudo, vem feijoada, isso tudo é carb. O seu organismo pra depurar isso, ele leva dias. Então, é justamente, agora se você imagina, isso eu estou falando de excesso de final de semana, agora é excesso diário. Se o organismo vai depurar isso nunca, vai chegar um momento que a célula beta-pancreástica fala assim, eu não dou conta, mas morre, lesiona de tanto trabalhar. Entra em falência e é onde você começa a insulina, a taxa de insulina baixa, tem a alta taxa de glicose, tem o estímulo pra célula beta-pancreástica, mas a maioria já morreu. Por excesso de trabalho, por excessos alimentares, você está entendendo? É o diabetes tipo 2, que é onde a pessoa começa a ter queda de insulina e resistência à glicose. É o pré-diabético. Se não parar por aí, esse negócio só vai agravando. e aí, obviamente, as células beta-pancreásticas vão diminuindo mais ainda, essa pessoa vai ter mais problemas relacionados à questão pancreática. Produção de insulina é onde ela se torna, aí sim, insulina independente, diabetes tipo 2, que é o diabetes que vem aí por excessivo consumo de carboidrato durante a vida. e isso não escolhe idade e nem grau de parentesco. Ah, eu tenho diabetes na família, você é diabético? Não. Porque a maioria dos diabéticos hoje em dia, pessoal, é tipo 2, é aquela pessoa que se ferra sozinha. Agora, ah, eu tenho diabético tipo 1 na família, aí sim, você tem um grau de parentesco de primeiro grau, pode ser que você ou seus descendentes desenvolva algum tipo de diabetes, porque isso é de cunho genético, você vai ver daqui pra frente. Agora, o tipo 2 não, é aquele tipo de pessoa que se autoprogramou para destruição do seu pâncreas devido a um excesso alimentar de alta taxa de alimentos de glicose, simples assim. Tá bom? Então, assim, hoje, na sociedade moderna, o que a gente mais tem é embutidos e enlatados. Embutidos, alta taxa de conservantes, enlatados, alta taxa de conservantes e açúcar. O açúcar é um conservante. Pra quem não sabia disso, quando a gente estuda microbiologia alimentar, a gente vai ver que o açúcar é um poderoso conservante. Tá bom? Então, assim, tem muito alimento com conservante à base de sódio, à base de potássio, à base de açúcar. Tá bom? É por isso que você pode deixar ali um chocolate durante muito tempo e vai custar mofar. É um poderoso conservante até contra fungos, contra mais bactérias. porque a solução hipertônica por osmose ela regula. O que é a osmose? Se eu tenho uma solução hipertônica e ela absorve água, o organismo vai cair ali em cima, cara, ele explode, literalmente. Ele não consegue sobreviver nessa solução hipertônica. Simples assim. Quanto mais as nossas vidas em relação dentro desse contexto, certinho? Até que tudo bem, pessoal? Tranquilo? E aí, como eu falei para você, a glicose ou ela vai ser metabolizada via glicolídeo, oxidativa, vira piruvato, depois entra no ciclo de Krebs vira ATP. Não estou precisando de ATP, eu vou entrar por um ramo de armazenamento e aí vira glicogênio, se eu for um animal ou amido, se eu for um vegetal. Tá bom? Não tem mais onde armazenar em reserva energética. Aí sim, eu entro para a via oxidativa das pentoses, ribose fosfato, isso vai virar triacilglicerol, gordura, armazenamento e a pessoa começa a engordar. Tá bom? Por isso que para emagrecer eu preciso de low carb. Para engordar eu preciso de dieta rica em carboidrato. Tá bom? Então, esse é um metabolismo que tem que estar claro na mente de vocês. Certo? Até porque uma das áreas de atuação do biomédico é a nutrigenômica. Tá bom? não só para atuar na nutrigenômica, para você entender também a questão dos próprios momentos que a pessoa vai passar ali em relação ao que ela necessita na sua vida diária. A gente precisa, cara. Eu mesmo já fui gordão, mas com esse conhecimento eu já emagreci. certo? E de forma saudável. Ok? E então para a vida pessoal nossa é importante. E também para orientar outras pessoas é importante. E para a gente compreender o que é principal, o diagnóstico que a gente faz. Como biomédico a gente já sai habilitado em patologia clínica, análises clínicas. Certo? Então assim, por que eu estou fazendo glicose? Ah, por que essa glicose da segunda-feira deu alta e por que que a da quarta-feira deu normal? São respostas que tem que vir na sua mente porque você vai passar por isso. Se você passar pela análise clínica laboratorial, você vai passar por isso. Ah, eu sou um biomédico que vai atuar na estética. Cara, se você souber interpretar o exame, passa dentro da estética com conhecimento desse, você vai ser muito mais do que um profissional da estética. Topíssimo. A pessoa está ali fazendo um procedimento estético com você, às vezes ela comenta na questão de querer emagrecer. Você poder ajudar essa pessoa faz toda a diferença. Simples assim. Tá bom? Entre outras situações de aplicabilidade, né pessoal? Não é só isso. Então, esse conhecimento eu acho incrível, eu acho fantástico. Simples assim. Tá? Então, como que funciona isso? Tá aqui a membrana celular, ok? Agora que você já entendeu o que é diabetes, intolerância à lactose, intolerância à frutose. A gente vai falar um pouquinho mais do que só o diabetes. Porque existem N motivos que levam ao diabético. O primeiro eu já falei. O diabetes tipo 2 é o excesso de alimentação à base de carboidratos. Simples assim. Tá bom? Agora, compreendendo os outros tipos de diabetes, como que funciona? Eu tenho aqui a membrana celular, a glicose por si só, pessoal, tá aqui a molécula de glicose na parte extracelular. A molécula de glicose por si só, ela não consegue atravessar a membrana citoplasmática. Ela precisa atravessar a membrana citoplasmática pela abertura de uma proteína, uma porina, que chama canal transportador de glicose. Mas para o canal transportador de glicose abrir e a glicose que está no sangue passar para o citoplasma da célula, aonde ela vai ser quebrada, né, em piruvato e transformada em ATP, como a gente viu. Ou o excesso ser conduzido para a produção de ácidos graxos triacilglicerol ou reserva energética de glicogênio. Independente do destino que a glicose siga pelo momento que eu estou passando na minha vida, de excesso ou de baixo de glicose, ela vai ter que entrar na célula pela proteína transportadora de glicose facilitada pelo hormônio insulina. Então, daqui que entra a necessidade e a dependência de insulina. Porque se não fosse assim, eu não precisava da insulina, eu precisava que o pâncreas produzisse na célula beta-pancreática a insulina. Então, a insulina produzida pelo pâncreas pelo estímulo de hiperglicemia como a gente viu, alta taxa de glicose devido ao processo alimentar, estimula a célula beta-pancreática a produção de insulina. A insulina vai lá na célula no receptor de insulina celular que é outra proteína, tá? E aí a insulina encosta no receptor de insulina celular. Isso libera uma maquinaria bioquímica celular que abre o canal transportador de glicose e a glicose entra pra dentro da célula. Entrar pra dentro é um pleonasmo bem feio, né? Então, a glicose entra no interior da célula e ela vai ser quebrada ou ser armazenada ou ser, então, conduzida por outros processos. Simples assim. Essa pessoa, então, começa a ter esse tipo de metabolismo normal. agora, pensa comigo. Se faltar insulina, você já viu que a pessoa vai ser, no mínimo, intolerante à glicose. A pessoa consumiu glicose, o pâncreas já está com a célula beta-pancreática, metade dela ali já destruída, ou 25% das células beta-pancreáticas destruídas. O fato é, destruiu 1 ou 100% das células beta-pancreáticas, concorda comigo que se for 1%, eu já não produzo mais 100% de insulina. E é inversamento proporcional. Se eu destruir 2% da célula beta-pancreática, eu vou ter 98% de produção. 3%, aí vai. 10% das células beta-pancreáticas foram destruídas, eu vou ter 10% a menos de insulina. Simples assim. Mas, o consumo de carboidrato continua até excessivo, porque foi ele que levou essa destruição. Então, a pessoa começa a ter uma intolerância à glicose, ou seja, ela vai produzir insulina? Vai. Em quantidade menor? Sim. Porém, a quantidade de glicose continua grande e subindo, se a pessoa não desconfiar com a sua dieta hipercalórica. E o que vai acontecer com essa pessoa? Vai começar a sobrar glicose no sangue, é onde a pessoa fica pré-diabética. se hoje em jejum você for no laboratório dosar a sua glicose, ela tem que dar até 99 miligramas por decilitro. Tá bom? Aí, você chegou lá hoje no laboratório, deu 115. Ah, pessoal, hoje é segunda-feira, provavelmente eu tive um excesso final de semana. Tomei chope, comi feijoada, tomei sorvete, tá, então volta na quarta. quinta-feira, já depurou um pouco, mas com dieta normal, filho, tá? Aí, voltou lá na quarta-feira, sua glicose deu 80, tá, você não tem problema. Ah, voltou, na segunda-feira deu 115, na quarta-feira deu 118. Cara, você tá intolerante. Você tá, isso não foi excesso final de semana, tá bom? Você está intolerante à glicose. Por esse processo que eu acabei de falar pra vocês, simples assim, tá bom? Intolerante à glicose. E aí, nesse caso aí, quanto mais destruir célula beta-pancreática, mais intolerante a pessoa fica, maior vai ser a taxa de glicemia dela em jejum, simples assim. Agora, se em jejum já tá alto, imagina quando essa pessoa come. E aí, qual que é o problema disso, professor? Já falei, o problema da hiperglicemia é que ela destrói a microcirculação. Microcirculação, gente, entra aí, retina, que é a membrana interna que tem os cones e bastonetes, que são as células que te permitem enxergar. e a retina, ela é microvascularizada, simples assim. Você, com hiperglicemia, você começa a corromper a microcirculação. E aí, é por isso que a pessoa que é diabética ou pré-diabética vai sofrer a longo prazo com retinopatia diabética, se não controlar a sua taxa de glicemia, simples assim. e a longo prazo, porque isso não vai acontecer da noite para o dia. Mas, ao longo dos anos, a pessoa vai começar a perceber turvação na visão, edema de retina, vai no oftalmologista e fala, você está com edema de retina. O que é isso? Edema já é um inchaço. Por que está tendo esse inchaço? Está tendo uma má circulação na retina. Então, estou te levando ao âmbito clínico para você começar a correlacionar alguma coisa. A pessoa começa um outro órgão muito vascularizado, rin, néfron. A gente vai ver que nos néfrons por dia nós filtramos 200 litros de urina por dia. Mas, por que você não urina 200 litros de urina? Porque a maior parte é reabsorbida, mas, por dia, você, por rin, né, filtra 100 litros de urina. Eu não falo de sangue, eu falo de produção de urina. Sangue é muito mais. Tá bom? E aí, obviamente, que os néfrons, que são as subunidades do rin, eles são hipermicrovascularizados. Então, a pessoa começa a ter perca dessa microvascularização e começa a sofrer também com nefropatia, nefro, vem de néfron do rin. Então, nefropatia diabética. Entenderam? Então, começa a correlacionar aí qualquer coisa, levanta a mão, abre o microfone, pergunta, não deixa eu passar não. Certo? E aí, dentro desse contexto aqui, a pessoa pode se tornar intolerante à glicose, como eu já falei, frutose ou lactose, como a gente já falou também. E aí, entra a questão das interpretações de exames, que é realmente a função nossa como biomédico, não só de fazer, fazer nem tanto que é tão simples, né, seguir um protocolo, né, é um ml, se eu for fazer manual, um ml de reagente de glicose, que é glicose oxidase, 10 microlitros de plasma ou soro do paciente. Plasma ou soro do paciente em contato com esse 1 ml de glicose oxidase, que é o reagente, a glicose oxidase reage com a glicose do plasma ou do soro, que você colocou 10 microlitros ali dentro, e vai produzir uma cor vermelha. Quanto maior a concentração de glicose no sangue, maior vai ser a intensidade da cor vermelha produzida, simples assim. Certinho? E aí nessa ocasião, o que vai acontecer? Quanto mais hiperglicêmico, mais vermelho ou mais intenso vai ficar o vermelho. Quanto mais próximo à normalidade, vai ficar ali um rosa, um vermelho bem clarinho. Então, quanto menor a concentração, menor a produção de cor. Quanto maior a concentração, maior a intensidade da cor. E aí variando dessa tonalidade de cor, do vermelho claro, quase rosa, ao vermelho intenso, escuro, dark, você tem aí a colorimetria. É por isso que em laboratório a gente usa muito espectrofotômetro. que que é isso, professor? A gente vai ver nas aulas práticas o que que é um espectrofotômetro, a gente vai dosar glicose, você vai ter oportunidade de ver a reação acontecendo na sua frente, tá? De forma manual, porque se for automatizado você não vê nada, você coloca o tubo e já sai o resultado do outro lado. Aí o que que aconteceu aqui? É o que a gente vai fazer manual, tá bom? E aí no manual você consegue ver a reação do jeito que eu tô te falando, 1ml de glicose oxidase, 10 microlitros de soroplasma do paciente, aguardo ali 10 minutos em banho-maria, por que que tem que ser em banho-maria? Bom, as suas reações bioquímicas acontecem na sua temperatura, 36,5, 37, tá? Então banho-maria tá lá, 36,5, 37. 10 minutinhos, tirou, faz a leitura da intensidade da cor produzida, e aí você vai ter a sua concentração de glicose. Aí depende do exame, né? Ah, o paciente chegou no laboratório em jejum, glicemia de jejum, que é uma foto bioquímica do paciente naquele momento que fez a punção. Você concorda comigo que você foi em jejum hoje no laboratório? Vai em jejum amanhã? Não vai dar a mesma coisa, cara. Hoje deu 80, amanhã vai dar 81, 82, 79, 78, tá? Mas é quase improvável que vai dar a mesma coisa. Por quê? É igual a gente tirar foto. Você já ficou igual de uma foto para outra? Não, você muda a camisa, você muda o penteado, você muda a maquiagem, você muda qualquer coisa, cara. Você faz alguma coisa, mas você não vai ficar igual. Tá bom? Vai ficar lembrando, 78, 79, 80, 81, 82, tá normal, mas não vai dar a mesma coisa. Algumas vezes a gente fica igual, né? Coloquei a mesma camisa, nossa, ficou igualzinho. Então, algumas vezes bate 80 com 80, né? Nos resultados anteriores, mas é algumas vezes. Então, eu quero que você entenda que o exame em jejum, ele é uma foto bioquímica do seu perfil naquele momento, simples assim. Teste de tolerância à glicose. Para que a gente usa isso? Para ver se a pessoa tem intolerância do jeito que a gente falou, se ela é pré-diabética ou não. Se aquilo ali é um excesso de final de semana, se é uma diabetes gestacional, para isso que a gente usa isso aqui também, teste de tolerância à glicose. Como que funciona isso? Você vai em jejum em laboratório, colhe a glicemia de jejum, aí depois que eu colhi sua glicemia de jejum, eu te dou uma solução hipertônica de glicose, que é o dextrozol, 75 gramas ou 50 gramas de dextrozol. Por prescrição ao médico, o médico vai prescrever se é de 75 ou é de 50. E aí a pessoa toma aquele negócio e aí de 30 em 30 minutos ou duas horas depois da ingesta do dextrozol, eu faço uma nova dosagem. A pessoa fica lá no laboratório duas horas. Aí eu vou dosando de 30 em 30 minutos para fazer a curva glicêmica para ver como que o metabolismo dela vai estar absorvendo aquilo ali durante duas horas. Ou eu colho um em jejum e uma duas horas depois para ver se essa pessoa é ou não pré-diabético, se ela tem ou não hipoglicemia. É para isso que serve esse teste de tolerância à glicose. Chegou no laboratório com glicemia de jejum 50. Pô, o cara está hipoglicêmico. Faz o teste de tolerância à glicose. Eu acabei de dar glicose porque duas horas depois o cara está com glicemia de 60. Esse cara tem hipoglicemia. Foi detectado. Ou seja, ele está produzindo insulina em excesso. Por isso que ele está com hipoglicemia de jejum e duas horas depois ele já está em hipoglicemia de novo. Ou seja, tem hipoglicemia patológica. Ele produz muita insulina. Ele produz a mais do que ele precisa. se eu não reverter isso o pancreas dele está trabalhando muito. Se eu não reverter isso ele vai se tornar um diabético no futuro. Simples assim. Tá bom? Mas como, professor, um hipoglicêmico vai se tornar diabético no futuro? O cara só é hipoglicêmico porque em algum momento da dieta dele ele começou a vacilar na ingesta de doce. sabe o que as pessoas formiguinhas? Come, 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 come doce. Depois passa um momento sem nada. Ou seja, você vai lá e estimula, acelera o seu pâncreas. Acelerou, acelerou, acelerou e depois para. Aí passa um... Já chegou na Páscoa, ou de Páscoa. Come, 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 para. Ah, não sei o que. Passou mais uns dois meses. Come, 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 come. Para. Aqui é tipo pessoa sanfona. Tem época que comou e tem época que está normal. Mas nunca come pouco. Tá? É no máximo muito normal. Muito normal. Muito normal. Então, esse tipo de pessoa é um candidato a desenvolver hipoglicemia. Porque o seu pâncreas vai começar, principalmente nessa época do come muito, a produzir muita insulina. E ele fica desregulado. E mesmo quando você está comendo normal, ele continua produzindo muita insulina. Aí é onde você tem hipoglicemia. Aí, para não ter aquela sensação de hipoglicemia, que é sudorese, tremor, fraqueza, o que você faz? Come doce. Então, você vai desregulando. E nesse caso, eu aconselho um detox para essa pessoa. O que é detox? Você corta açúcar da sua vida, cara. Corta açúcar, começa a comer produtos que absorvam esse excesso de carboidrato, a base de quinoa, quitosana, entre outros produtos. Você consegue fazer isso. Basta querer. E o outro lado é a hiperglicemia. Do que a gente citou, do pré-diabético ou diabético 2. Faz o teste de tolerância à glicose, a glicemia de jejum do cara estava 114. Normal é até 99. entre 100 e 120, 126, é o que a gente chama de pré-diabético. Ou seja, o cara não é diabético, ele é intolerante. Tá bom? E aí vai nesse teste de tolerância à glicose. Glicemia de jejum, 110. Duas horas depois, o cara não conseguiu baixar a glicemia dele, não. Fica ali, 130, 135 até 140. Pré-diabético. É diferente do outro quadro que eu falei pra você. Hipoglicemia. Estava 50. Duas horas depois do dextrosol, o cara fez a ingesta, estava 60. Pô, o cara tem hipoglicemia. Foi detectado isso. Você fez isso laboratorialmente falando. Tá entendendo? Se não tá, abre o microfone aí e grita. e intolerância à glicose. Glicemia de jejum tava 110. Normal é até 100. Entre 100 e 126 é o intolerante. Deu 110. Tá intolerante. Tá nesse intervalo. Passou desse intervalo aí, galera, aí é diabético. Acima de 126, aí já é diabético. Mas o cara deu 110 em jejum. Foi lá, fez o teste oral de tolerância à glicose. Aí, depois de ingesta de dextrosol, quem é intolerante fica na faixa do 120 ao 140. Deu 130. Pronto. Detectado a intolerância à glicose. Ou seja, não é diabético. É pré-diabético ou intolerante. Tem tratamento? Tem. Qual que é o tratamento? Detoxa e dieta low carb. Pode ser até que essa pessoa volte ao normal. Tá bom? Depende do quadro ou do grau de destruição do pâncreas dela. E tem gente que faz detox, volta normal. Você elimina o açúcar da sua vida. Por que você precisa de açúcar? Eu falo açúcar sacarose, viu, gente? Porque açúcar você vai precisar, que é carboidrato, né? Então, você já consome carboidrato. Por que você vai precisar de açúcar na sua vida? Então, uma pessoa que já é pré-diabética, ela tem que eliminar o açúcar da vida dela no sentido, assim, zero. Tá bom? E fazer, obviamente, uma dieta sempre, ou na maioria das vezes, low carb. Aí sim, ela vai conseguir, mesmo sendo pré-diabético, manter a glicemia dela normal. De 80 a 99. Mas aí, requer sacrifício. É melhor do que ficar tomando comprimido, eu acho. Tá? E vai ser um sacrifício saudável, porque essa pessoa vai sair de um estado de morbidade com um estado de saúde. Simples assim. Agora, chegar no próximo ponto, glicemia de jejum 120, 130, já é diabético. Acima de 120, 126, já é diabético. Tá bom? E aí, nesse caso, nem pode fazer o teste oral de tolerância à glicose. Glicemia de jejum acima de 120, em laboratório, a gente nem aplica o dextorazol. Pra que você vai dar mais glicose pra um cara que já tá acima de 120? Vai dar um piripaca ali na sua frente. Tá bom? Aí, a gente escreve no exame. Glicemia de jejum acima de 120, por isso, teste oral de tolerância à glicose não pode ser realizado. A menos se o médico falar assim, não, eu quero que realiza, e é risco médico, não é problema seu. Por prescrição, ele não vai fazer isso, né? Primeiro. Aí, tem outros exames. Exemplo, hemoglobina glicada. Dentro das suas hemácias, tem a molécula de hemoglobina. E aí, dentro da molécula de hemoglobina, obviamente, ela serve pra transportar CO2 e oxigênio, como vocês já viram. Agora, existe um outro termo, pessoal, que quando eu estou hiperglicêmico, essa molécula de hemoglobina, ela se liga a onde? Molécula de hemoglobina vai se ligar à molécula de glicemia através de um quadro de glicosilação ou glicação. Simples assim. A glicosilação ou glicação, vai gerar essa hemoglobina que eu chamo de hemoglobina glicada. Peraí, professor, como que isso acontece? A hiperglicemia, ou seja, eu estou com excesso de glicose no sangue, vai fazer com que a molécula de glicose, somente nesses quadros de hiperglicemia, tá? Vai fazer com que a molécula de glicose do sangue se ligue à molécula de hemoglobina. Então, eu estou hiperglicêmico, a molécula de glicose liga a molécula de hemoglobina formando o que eu chamo de hemoglobina glicada. Essa reação de glicosilação ou de glicação da molécula de hemoglobina das hemácias só vai ocorrer quando a pessoa está hiperglicêmica. hemoglobina nós, dentro dessa normalidade que a gente viu, analisou, uma pessoa normal produz insulina, não é diabético. Uma pessoa normal, ela já glica hemoglobina. É, professor? É. Porque a cada dieta que você faz, tomou café da manhã, almoço, lanche, janta, acabou absorvendo a sua no seu intestino glicose. Você vai passar por um pico de hiperglicemia até o seu pâncreas regular a insulina e você voltar ao normal. Então, nesse período aí de até duas horas, é por isso que a gente faz o teste de tolerância e a glicose em duas horas. Porque entre a sua ingesta e até a absorção do seu organismo e a alocação disso por insulina, regulação hormonal, leva duas horas para voltar ao normal. Então, nessa faixa de duas horas, você vai ter picos de hiperglicemia, mesmo sendo uma pessoa normal. E é por isso que mesmo uma pessoa normal tem taxa de hemoglobina glicada de 5, de 3 a 5%. Ou seja, de 100% da sua hemoglobina, mesmo você sendo normal, dentro desse eixo de carboidratos que eu te falei, você vai ter uma taxa de glicação de 3 a 5% da sua molécula de hemoglobina pelos picos de hiperglicemia que você passa durante a sua alimentação. Agora, uma pessoa que é pré-diabética, ela não vai ter de 3 a 5% da sua hemoglobina glicada. Ela começa de 5 a 7% pré-diabético. acima de 7% diabético. Uma pessoa chega no laboratório, glicemia de jejum, 200 hemoglobina glicada dela, 9, 10 é diabético descompensado. Sempre. Aí tem o diabético que sempre gosta de burlar o sistema. Come doce escondido, aí no dia do exame vai lá, injeta duas doses de insulina, chega quase morrendo no laboratório, mas dá uma glicemia de jejum de 70. Aí ele vira para todo mundo e fala, está vendo? Estou controlando a minha diabetes, a minha glicemia de jejum está 70. Aí o médico pega ele aonde? Hemoglobina glicada, com essa aqui no mente. Hemoglobina, a gente sabe que a hemácia tem uma vida média de 120 dias, ou seja, é um histórico de 120 dias, são um histórico de 4 meses de glicação de hemoglobina. Então, o cara chega lá, diabético, ainda que ele tenha tomado insulina só no dia do exame para regular a glicemia de jejum dele, quando o médico olha a hemoglobina glicada, está acima de 7. porque o diabético que tem um bom controle, ele mantém a hemoglobina glicada dele entre 6,5% e 7%. Aí o cara chega lá, glicemia de jejum 70, hemoglobina glicada 12%, o médico vai falar assim, bom filho, você não manteve a sua dieta. Não doutor, está aqui, a glicemia 70, mas a hemoglobina glicada desmente ele. Entendeu para que serve glicemia de jejum, teste de tolerância à glicose hemoglobina glicada? Isso eu dei uma explanação geral, agora vamos especificamente falando. Então, olha só, o exame de glicemia de jejum, a gente vai fazer aí uma metodologia enzimática, ou seja, vai usar o reagente glicose oxidase, quando a gente for ao laboratório, certinho. E aí, dentro dessa metodologia de glicose oxidase, a gente tem aí o resultado. aqui vai variar de 60 a 99 é um valor normal, tá bom? Então, se ele chegou no laboratório, deu 60, está normal, deu 80, está normal, deu 90, está normal, deu 99, está normal. Tá bom? Agora começou a dar 50, hipoglicemia. Aí tem que confirmar com aquele outro teste oral de tolerância à glicose. Tá bom? Ah, deu 114, está hiperglicêmico, tem que ver se você é intolerante ou se você já é diabético. Faz o teste oral de tolerância à glicose. Deu 130, já é diabético, cara, não tem nem conversa. Tá bom? E aí, acompanha com a hemoglobina glicada para ver se você já está tendo um bom controle, certinho? Então, esses aqui são os valores que se aplicam atualmente no laboratório de 60 a 99. Última atualização agora em 2021 já. Tá? Que eu peguei esse laudo aí. Certinho? É o que varia só isso, né? Aí deu 100 miligramas, já está meio alterado, mas se deu 80, está normal. Certinho? Se deu 50, você está com hipoglicemia. Aí isso daqui já é, né? O teste oral de tolerância à glicose. Formato do laudo aí, como que fica e como você vai interpretar isso. Também o método é enzimático, nesse caso aqui foi feita uma aplicação de 75 gramas de dextrozol, que é glicose pura em água. Você toma aquele negócio ali, pronto, só vai ter glicose. Aí você vai regular aí através desse exame o metabolismo da glicose. Se for em criança, você não pode dar 75 gramas não, viu? Você mata a criança de overdose, certo? Então, em crianças, você vai regular pelo peso. É 1,75 gramas de dextrozol por quilograma de peso. Exemplo, se a criança tem 10 quilos, você vai dar 17,5 gramas de dextrozol em água para ela tomar. Está vendo? Uma criança 10 quilos tomar aqui 75 gramas, você vai dar uma overdose nessa criança, certo? Não pode fazer isso com criança, não. Aí tem que aplicar isso aqui, 1,575 gramas de dextrozol, certo? regrinha de E3, né? E aí, glicemia de jejum, depois que tomou, faz lá, glicemia de jejum, deu 80. Aí você vai dar o dextrozol para a pessoa e aí, duas horas depois, vai e colhe o sangue dela de novo. Deu 120. Vamos analisar se essa pessoa está normal? Então, glicemia de jejum normal de uma pessoa tem que estar abaixo de 100. A de jejum está normal. duas horas depois, não é? Então, duas horas após uma pessoa normal tem que estar abaixo de 140 miligramas. Então, deu 120. Ou seja, isso aqui é uma pessoa normal, um metabolismo normal. Agora, olha essa outra. Blicemia de jejum deu 50. A gente já viu que o normal é de 60 a 99. Tá bom? Então, pela de jejum ela está hipoglicêmica. O pâncreas está funcionando demais por aqueles problemas ou aquelas situações que eu já ilustrei aqui pra você. E aí, fez duas horas depois, deu 60. Pô, cara, 60 é hipoglicemia de novo. Ou seja, nesse caso, deu 50 de jejum e 60 de duas horas depois, essa pessoa foi diagnosticada com um quadro de hipoglicemia. hipoglicemia. Tem que ser tratado. Tem que regular esse pâncreas. Senão, essa pessoa vai sofrer no futuro com a provável diabetes tipo 2 ou, no máximo, intolerância à glicose. Tá bom? E aí, o quadro de hiperglicemia, o de intolerância, é aquele quadro onde a de jejum já dá acima de 100 e duas horas após dá acima de 140. O quadro de intolerância à carboidrato. Duas horas depois, então, glicemia alterada entre 100 e 125 e de jejum. Duas horas depois do diastrozol vai dar entre 140 e 199. Esse é o diagnóstico do intolerante à glicose. Não é diabético, é o pré-diabético. Agora, o diabético, a glicemia de jejum dele já dá maior ou igual a 126. E aí, obviamente, você não vai dar dextrozol para ele, mas duas horas depois de uma refeição, café da manhã ou almoço, aí sim, a glicemia de jejum dele vai dar maior do que 200. Tá bom? E, casualmente, quando essa pessoa passa mal por algum motivo, chega no hospital, a glicemia de jejum dele sempre vai dar maior do que 200. Bom? E aí, os sintomas clássicos, né, incluem poliúria, o que é isso? A pessoa vai ficar urinando várias vezes por dia. Por que, professor? Porque o seu organismo vai tentar regular, tem muita glicose no sangue, ele tenta jogar isso fora onde? Na urina. E aí, a pessoa tem poliúria, porque você vai começar a concentrar a sua urina e você vai começar por osmose, vai começar a perder água também, então você vai começar a urinar o tempo inteiro e aquela urina rica em glicose. Polidispicia, o que é isso? Eu vou ter aí uma boca seca, com a vontade de beber água, porque afinal de contas eu estou urinando o tempo inteiro pelo excesso de glicose. e perca inexplicada de peso, por que? Eu tenho muita glicose no sangue, mas não tem glicose dentro da célula. Se eu não tenho glicose dentro da célula, o que vai acontecer? É como se a minha célula estivesse sem combustível para produção de ATP. Se eu não tenho combustível para produção de ATP, o que eu vou ter que fazer? Quebrar glicogênio e depois gordura. Aí é onde a pessoa tem vontade excessiva de beber água, vontade excessiva de urinar e perca inexplicada de peso. Isso pode ser sintoma de diabetes. Tá bom? A pessoa emagreceu, mas não está com sede, não está com boca seca, não está com vontade de urinar o tempo inteiro. Fez uma dieta. A pessoa está emagrecendo e está com boca seca, está com aquela vontade de urinar o tempo inteiro e aí quando vai a urina sempre junta formiga naquela urina porque está rica em glicose. Cara, isso daí é sintoma de diabetes controlado. Tá bom? Então, pessoal, fica aí algumas dicas aí. O jejum definido como a falta de injeção de calorias no mínimo de 8 horas. Então, como você prepara o paciente para o exame de glicose? Tem que ter jejum de no mínimo 8 horas. No mínimo. E o prazo máximo de jejum seria de 14 horas, segundo a OMS. Ou seja, você não pode exceder 14 horas. Então, é de 8 a 14 horas. Para você pegar um bom resultado de exame dentro daquilo que se recomenda da Organização Mundial de Saúde. Tá bom? Glicemia plasmática casual e definida como aquela é realizada em qualquer hora do dia. Por exemplo, o paciente chegou no pronto-socorro. Eu vou falar para ele assim, faz jejum, amanhã você volta e faz os exames. Não, tem que resolver o problema do paciente agora. Então, assim, a glicemia plasmática casual é definida como aquela que você faz em qualquer horário do dia sem observar intervalo de refeições. Mas, para uma pessoa que está em dieta casual, a glicemia dele, se tiver acima de 200, já é diabético. Tá bom? Se tiver entre 140 e 190, é um pré-diabético. porque o normal é mesmo tendo uma glicemia casual, sua glicemia está abaixo de 140. Simples assim. E aí, os sintomas clássicos da diabetes médica incluem aqui o que eu já falei. Poliúria, polidespisia, você já sabe o que é. Perca na explicada de peso que você já correlacionou o porquê. Tem muita glicose, mas não usa. Joga fora. E, pelo contrário, fica com hiperglicemia e ainda pode ter percas da retina e percas nefróticas se não controlado. Isso aí. Tá bom? E aí, uma nota importante é aquilo que eu falei. O diagnóstico de diabetes médio deve sempre ser confirmado pela repetição do teste em um outro dia, a menos que haja hiperglicemia inequívoca, ou seja, um resultado acima de 200, não tenho o que falar, né? Com descompensação metabólica aguda ou síndromes óbvios, ou sintomas, perdão, óbvios de diabetes médio. Então, nesse caso, pessoal, é aquele famoso excesso de final de semana, que eu expliquei para você. A pessoa chegou na segunda-feira, deu um semílio de jejum de 150, mas é uma pessoa normal, não tem sinal e sintoma, pô, repete na quarta-feira, pode ter sido um excesso de final de semana, simples assim, tá bom? Agora, nessa outra circunstância, acima de 200, a pessoa chegou lá, tá acima de 200, pô, não tem o que falar, essa pessoa é diabética, tá com poliúria, polidespecia, perda de peso, glicemia de jejum acima de 200, vai repetir para quê? Já diagnosticou, certinho? é isso que está falando nessa nota de rodapé, ok? E aí, os critérios diagnósticos é sintoma de diabetes médio com glicemia independente do jejum maior ou igual a 200. Então, está com sintomas com glicemia maior do que 200, diabético. Glicemia de jejum maior que 126, você já viu que acima de 126 ou igual a 126 é diabético. Aí, nesse caso, está com sinal e sintoma, beleza, não está com sinal e sintoma, repete outro dia, faz uma hemoglobina glicada para ver se já está no início ali, às vezes, um resultado borderline dá um pouco mais de trabalho. 3. Glicemia maior do que 200 durante o teste de tolerância à glicose, duas horas após, 75, a nível de dissolvida em água. Então, glicemia maior do que 200 duas horas depois do teste, então, isso aí já é diabético também. Certinho? Nem intolerante, não. E aí, uma observação. Pacientes com glicemia de jejum entre 100 e 125 são classificados como portadores de glicemia de jejum alterada ou intolerantes, como eu falei. Pacientes com glicemia maior ou igual a 140, duas horas após 75 gramas de glicose anídera dissolvida em água são considerados intolerantes à glicose. E aí, leucocitose, que aumenta o número de leucócitos, hemólise, que é rompimento das hemácias, e glicólise em amostras submetidas ao calor podem determinar hipoglicemia espúria. Tá bom? Então, você pegou ali, o paciente tem um resultado borderline. Glicemia de jejum 55,60. Duas horas depois, 55,60. Mas será que esse cara é mesmo hipoglicêmico? Pega o sangue dele, não é? E coloca uma temperatura ali a 40 graus Celsius. se começa a observar hemólise, tá? E glicólise, ou seja, perdeu ali a... Porque quando hemoliza a hemácia, você tem que aumentar a glicose disponível no sangue. Hemolizou, vai aumentar a glicose disponível no sangue. Simples assim. Tá bom? Agora, leucocitose, você tem que ver pelo hemograma. Aumento do número de leucose com glicólise e hemólise, aí sim, isso também é um indício de hipoglicemia espúria. Certinho, pessoal? Ok? Vamos fazer alguns exercícios? Pegar aqui já do nosso livro. Até aqui tudo bem? Sobreviveram aí à primeira aula? Vamos lá, um exercício aqui do IRH 2013, é uma prova aqui de residência biomédica. Número 1. O teste oral de tolerância à glicose consiste na submissão do indivíduo que dá uma sobrecarga de glicose e verificação do seu perfil de glicemia após o tempo determinado, que a gente viu que é de 2 horas. A respeito desse teste, é correto afirmar que letra A deve ser utilizado quando a glicemia de jejum estiver entre 100 e 140. A gente viu que é entre 100 e 120. Acima de 120, a gente nem costuma fazer, a não ser por prescrição médica. Tá bom? Então, a letra A não está correta. Letra B é indicado para uma pessoa idosa? Não, ele é indicado para qualquer pessoa, incluindo crianças. Tendo cuidado de observar que em crianças eu não posso administrar 75 gramas ou 50 gramas. Eu tenho que administrar 1,75 gramas por quilo de peso. Exemplo, uma criança de 10 quilos, eu vou ter que administrar 17,5 gramas. Simples assim. Tá bom? Então, ele não é indicado para uma pessoa idosa, é para qualquer pessoa, incluindo criança. Principalmente grávidas também pelo quadro do diabetes gestacional. Tá, gente? Letra C deve ser realizado quando ocorre principalmente episódio de hipoglicemia. Sim, para eu detectar ali se a pessoa tem ou não tem hipoglicemia. É um diagnóstico fiel da hipoglicemia porque eu estou vendo como a pessoa está metabolizando a glicose em um intervalo de duas horas. Compreenderam isso? Letra D deve ser realizado em sangue coletado por citrato de sódio. O sangue coletado por citrato de sódio a gente utiliza para fazer teste de hemostasia para ver como está a coagulação da pessoa. Tá bom? E aí o sangue que a gente usa para fazer glicose é o soro ou seja você colhe o sangue espera coagular depois extrai o soro por centrifugação ou o plasma fluoretado porque o plasma fluoretado ele consegue inibir a glicólise. Eu não posso deixar no plasma citratado por exemplo porque as hemácias são células células consomem glicose assim como os leucócitos. Então se eu for utilizar plasma tem que ser plasma fluoretado e não plasma citratado como está aqui na letra D. Certinho? E letra E indicado para uma pessoa em jejum de 12 a 14 horas. Não. A gente viu que o jejum da glicose é de 8 a 14 horas e não de 12 a 14 horas. Certo? Então assim são detalhes que nessa prova de 2013 faziam a diferença. Certinho? Então letra C é a alternativa correta. Número 2 prova de residência multiprofissional em saúde do HC de Goiás em 2012 UFG Coremo. O diabetes mellitus é um grupo de distúrbios metabólicos que apresentam em comum a glicemia que por sua vez é o resultado de defeitos na secreção ou a ação da insulina. Para avaliar os níveis glicêmicos médicos em pacientes com diagnóstico de diabetes mellitus é recomendada a determinação de A1C que corresponde a O que é A1C pessoal? Hemoglobina glicada que a gente viu. Então para avaliar o nível glicêmico médio dos pacientes com diagnóstico de diabetes mellitus é recomendada a determinação de hemoglobina glicada. Por que? Pela hemoglobina glicada eu tenho uma estimativa de glicemia média da pessoa. Tá bom? Se eu colocar aqui olha no próprio Google né às vezes você não vai encontrar esse livro tá pessoal certinho você coloca aqui ó cálculo tô te ensinando aqui como que busca cálculo da glicemia média estimada tá bom? Então tá aqui ó calculadora de glicemia média estimada ou correlação aí tem vídeo aqui como calcular a glicemia média estimada certo? Então tem vários várias formas aqui de você calcular essa glicemia aí você escolhe um dá uma olhadinha aqui calculadora da glicemia média estimada tá bom? E aí olha só hemoglobina porcentagem né e aqui você coloca a hemoglobina glicada por exemplo o paciente deu uma glicose perdão uma hemoglobina glicada de 8% calculando a glicemia estimada dele depois do cálculo aqui é de 183 então assim é uma glicemia estimada por hemoglobina glicada então tem essa calculadora aqui que é uma calculadora bem prática certo? Os médicos utilizam ela né ou os próprios sistemas laboratoriais utilizam essa calculadora aqui também mas pra saber exatamente como que é esse cálculo aí você tem que ir na fórmula tá bom? E a fórmula ela tá aqui ó cálculo da glicemia média estimada é a seguinte certo? Esse fator 28,7 vezes a hemoglobina glicada glicada menos 46,7 tá bom? Essa é a fórmula que se utiliza segundo a American Diabetes Association roada roada certo? Então essa é a forma que você vai pela hemoglobina glicada estimar a glicemia média 28,7 vezes hemoglobina glicada menos 46,1 bom? É a mesma fórmula que tá nessa calculadora que a gente acabou de ver e demonstrar ao vivo certinho pra você e aí olha nesse caso hemoglobina glicada né que ele falou de glicemia média mas aqui ele vai falar só de hemoglobina glicada então o que que é hemoglobina glicada que eu falei pra você é uma ligação irreversível e não enzimática ela é uma reação irreversível sim não tem como reverter tanto é que é um histórico de 120 dias enquanto a hemácia tem vida tá ali denunciando a glicação de hemoglobina então é uma ligação irreversível sim não enzimática é enzimática pessoal porque eu falei que a hiperglicemia promove uma reação enzimática de glicosilação ou glicação da molécula de hemoglobina como a gente viu tá bom então ligação irreversível não enzimática de glicose com a cadeia beta de hemoglobina tá errado ligação reversível ela não é reversível ela é irreversível tá letra C ligação irreversível sim enzimática sim de glicose com a cadeia beta da hemoglobina e deve ser realizada a cada três meses em pacientes não controlados tá e o que que seria pacientes não controlados hemoglobina acima de 7% tá bom como eu falei o diabético bem controlado ele mantém a sua hemoglobina de 6,5 a 7% lembra que eu falei isso então o diabético bem controlado ele mantém a sua hemoglobina glicada de 6,5 a 7% então a hemoglobina acima de 7% é um diabético não controlado e essa é uma reação de ligação irreversível e enzimática da cadeia beta o cara vê esse negócio cadeia beta e fala ai meu Deus será que é na cadeia alfa ou na cadeia beta de hemoglobina se você reparar ele nem queria saber esse conhecimento seu todos eles colocaram cadeia beta cadeia beta cadeia beta cadeia beta o que ele queria saber de você é se você sabia realmente que a reação de glicação da hemoglobina glicada é uma ligação irreversível enzimática e que tem que ser feita a cada 3 meses porque a vida média da hemácia é de 120 dias ou seja isso é 4 meses então tirando a margem de 1 mês a cada 3 meses é feito esse tipo de teste para ver a evolução da hemoglobina glicada simples assim no primeiro ele ainda colocou 6 meses 6 meses né aí aqui que ele colocou 3 meses na C e a D está errada porque fala que é reversível e não enzimática tá bom então esse conhecimento está vendo pessoal pegou a aula deu aquela clareada no que é a hemoglobina né clicada veio pro exercício e aí obviamente que através do exercício você conseguiu clarear um pouco mais certinho letra C é o gabarito dúvida vamos pro número 3 da UFG de 2017 residência de 2017 a diminuição acentuada de glicose do licor cefalo raquidiano acompanhada da elevação na contagem de leucócitos com grande percentual de neutrófilos é indicativo de meningite bacteriana sim por quê a glicose no sangue ela tem ali um valor de 100mg por exemplo o sangue ele não entra em contato diretamente com o sistema nervoso central o sangue ele entra em contato com o líquor que é o líquido encefalo raquidiano e passa os nutrientes do sangue para o líquor glicose oxigênio drena o CO2 tudo através do líquor e aí o líquor nutre as células neuronais porque o sangue não pode entrar em contato com o neurônio porque senão se você tivesse um acidente vascular cerebral você sairia mais inteligente dele e não sequelado como acontece tá bom então nesse caso quando o paciente está com meningite a gente tem que pensar o seguinte eu estou analisando o líquor desse paciente tá esse líquor ele tem uma concentração de glicose normal certo a concentração de glicose normal é a mesma concentração do sangue praticamente então se o sangue tem uma concentração de 100mg o líquor tem que ter uma concentração de 100mg é óbvio eu estou falando de líquidos e osmose então não tem nada de errado nisso se está 100mg no sangue tem que estar 100mg no líquor ou um pouco menos do que 100mg tipo 90mg tá agora eu dosei a glicemia de jejum do paciente a glicemia de jejum do paciente está 100mg e a glicemia do líquor está 50mg cara tem alguma coisa nesse líquor que está consumindo a glicose dele e aí meningite bacteriana faz isso bactéria é um ser que consome glicose como que eu sei distinguir se a meningite é bacteriana viral ou fúngica pela glicemia tem um celular tocando aí da Leina quer falar alguma coisa aí pessoal pode falar então deixa eu só colocar a muda aqui para não ficar saindo no ambiente tá bom mas qualquer coisa pode clicar aí no microfonezinho e falar com o professor simples assim então continuando o raciocínio a glicemia de jejum ela tem que estar no líquor da mesma forma como está no sangue e aí como que eu sei diferenciar se a meningite é bacteriana se ela é viral se ela é fúngica pela glicemia gente bactéria e fungo consome glicose vírus não consome glicose vírus nem célula é ah professor é mesmo simples assim tá bom agora tem outros parâmetros não é só a glicose que eu analiso mas a glicose serve para isso diminuir o glicose no líquor ou é bacteriana ou é fúngica e aqui no enunciado ele já está falando olha a diminuição acentuada de glicose no líquor céfalo rockediana acompanhada de elevação da contagem de leucócitos leucócitos serve para que? defesa então tem leucócitos aumentado com diminuição acentuada no líquor de glicose isso sugere o que? com grande percentual de neutrófilos é indicativo de meningite bacteriana nesse caso se o paciente apresentar uma glicemia de 120 miligramas o valor da glicose do líquor será aproximadamente de que pessoal? 120 miligramas simples assim letra D é o que está no sangue está no líquor tá bom? então o que está no sangue está no líquor simples assim ok? então o paciente está com glicemia de jejum de 120 ele tem que estar 120 no líquor se tiver 50 40 indicativo de de problemas bacterianos certinho? então era isso que ele queria saber se você tinha esse conhecimento que a glicemia de jejum é a mesma que está no líquor ah, por que pessoal que tem que dosar se for fazer uma glicose no líquor tem que saber a glicemia do paciente por aquele motivo ninguém vai ao pronto-socorro em jejum gente então quem chega a ter problemas com meningite vai a qualquer hora então tem que saber a glicemia do paciente naquele horário para saber me pontuar aqui no líquor qual que é a glicemia de jejum ou a glicemia basal do paciente para comparar com a glicemia do líquor simples assim tá bom? então valor de referência para a glicemia no líquor tem que acompanhar a glicemia do paciente naquele momento então se a glicemia do paciente era de 120 dentro da normalidade eu espero que o líquor também tenha 120 110 115 mas muito próximo de 120 80 já é 40 miligramas a menos 50 e 40 nem se fala né gente nem se cogita tá bom pessoal né alguma dúvida aí então esse é o metabolismo dos carboidratos olha aí dois exercícios para você três exercícios né o que você vai fazer agora faz o resumo faz o mapa mental dessa aula né coloca aí o que é uma glicemia alterada o que é o metabolismo da insulina a fisiologia o que é uma intolerância à glicose uma intolerância à lactose tá bom essa aula obviamente ela está sendo gravada ok e aí nós já chegamos aí a três horas de aula certinho passamos aí no primeiro momento o plano de ensino depois passamos para a aula propriamente dita certinho e concluímos aqui com alguns exercícios para vocês é ter uma habilidade de fixação maior bom pessoal é isso aí eu agradeço aqui a presença de todos vocês se não tem nenhuma dúvida né eu deixo aqui vocês bem tranquilos se tiver alguma dúvida pode perguntar se não tem nenhuma dúvida está tudo certo grande abraço beijo no coração então Tchau.